Música Três estados mais o Distrito Federal e um total de quase 15 milhões de habitantes. O revezamento da tocha olímpica no Brasil começa na região centro-oeste. No total, 26 cidades vão ser percorridas e o trajeto começa no dia 3 de maio na capital do país. Música Horizonte de 360 graus, o céu de Brasília, inspiração de compositores e poetas, vai ser o grande cenário da passagem da tocha olímpica na capital do país. Os principais monumentos da cidade são cercados de azul. É que o plano urbanístico prevê prédios baixos e vista livre. Um dos motivos para merecer o título dado pela Unesco, Patrimônio Cultural da Humanidade. E Brasília representa duas coisas extremamente importantes. Primeiro, ela é um marco na história do país, ela é um divisor de águas na história do país. É antes e depois de Brasília. Ela sintetiza todo o anseio de uma sociedade que vem há mais de 200 anos. A esplanada dos ministérios, a torre de TV, a catedral metropolitana. Esses e outros monumentos que fazem parte do conjunto urbanístico tombado pelo IFAM em Brasília estão no trajeto do revezamento da tocha olímpica na capital do país. No percurso, também vai passar pelo mais novo cartão postal da cidade. Um gigante com capacidade para mais de 70 mil pessoas. O Estádio Nacional de Brasília foi construído no lugar do antigo Mané Garrincha para a Copa do Mundo no Brasil. E já está no mapa das arenas usadas pelos grandes clubes do país. E o Estádio Nacional vai ser palco do torneio de futebol nas Olimpíadas de 2016. Dez partidas devem acontecer por aqui, incluindo os jogos masculinos e femininos das quartas de final. A capital se tornou a casa da seleção brasileira de saltos ornamentais. Na Universidade de Brasília, foi construído um centro de excelência na modalidade, com recursos do Ministério do Esporte. Sempre que a seleção brasileira se reúne, é aqui em Brasília, é aqui nesse centro. O centro é usado como local de treinamento dos atletas de alto rendimento e também trabalha na formação de atletas de base. Atualmente, cerca de 50 crianças se preparam para ser as campeãs no futuro. A mesma estrutura que tem o Hugo Parisi, que está se preparando para a sua quarta Olimpíada, é a estrutura que está iniciando o garoto de 7, 8 anos de idade, que a gente vê que tem as características para o esporte. Começar cedo dá resultados. Hugo Parisi, veterano nas Olimpíadas, é prova disso. Ele começou a saltar com 6 anos e vai participar pela quarta vez dos Jogos Olímpicos. É considerado um dos melhores atletas da história do país na modalidade. Hugo recebe o Bolsa Atleta, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte aos esportistas, desde o início do programa. Na minha opinião, é o maior financiador esportivo do Brasil. Ele consegue fazer com que os atletas tenham um trabalho, de fato. Porque não tem que se dividir entre treinar e trabalhar para ter uma renda. Depois de passar por Brasília, a tocha olímpica segue para o estado de Goiás. No percurso está a pequena Goiás, primeira capital do estado. A cidade tem nas construções barroco-coloniais registros da interiorização do Brasil, fruto da exploração do ouro no centro-oeste. E a festa da tocha vai ter dupla comemoração. Goiás celebra em 2016 os 15 anos de seu título mais importante, patrimônio cultural mundial. A gente está feliz por participar desse esforço do Brasil em estar recebendo a tocha olímpica. A tocha vai percorrer as ruas de pedra de Goiás, entre as construções que fazem parte do conjunto arquitetônico e urbanístico tombado. A cidade é conhecida mundialmente pela preservação do patrimônio. 90% do conjunto protegido preserva a arquitetura original, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Essa é a ponte da Cambaúba. Ela faz parte do conjunto arquitetônico e urbanístico tombado na cidade de Goiás. Em 2001, ela teve a estrutura afetada por uma forte enchente. Em 2011, com novas chuvas, os problemas se agravaram. Por isso, ela foi escolhida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para integrar o PAC Cidades Históricas. A ponte da Cambaúba foi requalificada e, no começo do ano passado, se tornou a primeira obra do programa entregue no país. Ao todo, quase 27 milhões de reais estão sendo investidos na revitalização e requalificação do patrimônio da cidade pelo PAC Cidades Históricas. Nós entendemos que casar o prédio antigo, o monumento histórico, com a vida da cidade é o mais importante para nós, porque quem vai cuidar desses monumentos são as futuras gerações. E quem for acompanhar a passagem da tocha olímpica pela cidade ainda vai ter muito o que conferir. Goiás também é muito conhecida pela gastronomia e o lugar para quem quer provar as delícias da cidade é o Mercado Municipal, que está sendo restaurado com recursos do PAC Cidades Históricas. Eu vim aqui provar o bolinho de arroz. Dizem que o da Dona Inês é o mais famoso. Posso provar, Dona Inês? Nossa, muito bom. Então vamos lá. É doce, Dona Inês? Eu achava que era salgado. Não, ele é toda vinda de doce. Tem uns 40 anos que eu vim, tudo de doce, sabe? Sempre aqui no Mercado Municipal? Sempre aqui no Mercado Municipal. E essa restauração do Mercado, o que a senhora está achando? Eu achei muito, foi muito importante para a cidade de Goiás, né? Porque estava precisando muito dessa restauração aqui. Estava tudo estragado, o negócio achava tudo reformado, né? Tudo bem, né? Mas é na Casa da Ponte que Goiás se faz mais famosa. De lá saíram os versos que contaram ao mundo a história da cidade e de sua gente. Na casa da beira do rio morou uma das habitantes mais famosas da pequena Goiás, Cora Coralina. Cora inspira e é lembrada em um projeto que agora participa da programação na passagem da tocha olímpica pela cidade de Goiás, as Mulheres Coralinas. O projeto escrito por nós três pensou a capacitação de 150 mulheres, divididas do seguinte modo. Um módulo de gastronomia dividido em quitandas tradicionais. A outra parte do projeto foi dedicada ao artesanato. E aí também buscando essas referências locais. Nós alincamos da área do artesanato, a cerâmica, a palha, também o bordado tradicional e as bonecas de pano. O projeto recebeu recursos do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. E as mulheres coralinas passaram por oficinas de capacitação. E todo o trabalho traz junto a poesia de Cora. Depois de passar pela cidade de Goiás, a tocha olímpica segue percorrendo o estado e chega à capital. Goiânia, capital de Goiás, é uma das 15 cidades do estado por onde a tocha olímpica vai passar. A população já está entrando no clima das Olimpíadas. E a expectativa é que lugares como esse, aqui onde eu estou, o Parque Vaca Brava, fiquem cada vez mais cheios de gente praticando esportes. Pela passagem da tocha olímpica em Goiânia, é bom que é um evento social, né? Da área desportiva, é bom que vão reunir atletas, o pessoal vai ter noção de quais são os esportes olímpicos. Isso é muito bom para a cidade. Nos parques, nas quadras, nas salas de ginástica. Não falta lugar para quem quer fazer atividade física em Goiânia. O Centro Esportivo e Lazer, no bairro Jardim Guanabara, oferece 17 modalidades gratuitas para todas as idades. As instalações foram construídas numa parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal e entregues no ano passado. A expectativa é que até o meio desse ano, o centro atenda cerca de mil alunos e, quem sabe, forme futuros atletas olímpicos. Nós temos uns aqui que são estrela, parece que nasceu com o esporte no peito, no sangue, tem talento de sobra e, com certeza, tem pouca idade e, no futuro, possa estar fazendo aí uma grande, tendo um grande destaque no cenário nacional e internacional. Jonathan é uma das promessas no Karatê, que pode se tornar uma modalidade olímpica a partir das Olimpíadas de 2020 no Japão. O jovem de 20 anos participa de competições e recebe o Bolsa Atleta, um auxílio do Ministério do Esporte para que os esportistas possam se dedicar aos treinamentos. Os R$ 500,00 por mês ajudam a alimentar o sonho olímpico. Ajuda a estar comprando equipamentos, estar participando de competições, que acaba sendo caro, que tem que ter um bom dinheiro para fazer as viagens. O Mato Grosso é o penúltimo estado do Centro-Oeste a receber a tocha olímpica. E aqui, uma parte do trajeto é diferente, pelos ares. De helicóptero, a tocha vai sobrevoar o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. O passeio ainda inclui um pouso no Morro de São Jerônimo, ponto mais alto do parque. E o percurso no estado ainda conta com outros pontos conhecidos pelas belezas naturais. No Mato Grosso, a tocha olímpica vai andar de carro, de helicóptero, a cavalo. E não são só os meios de transporte que variam, não. Eu estou aqui a mais ou menos 130 quilômetros de Cuiabá, e a tocha também vai passar por essa trilha suspensa. Sabe onde? No meio do Pantanal. Na Transpantaneira, a tocha vai amanhecer o dia num mirante maravilhoso que nós temos no meio do Pantanal, numa das fazendas de turismo do Pantanal. Depois, ela seguirá pela Transpantaneira, carregada pelos cavaleiros da Cavalhada, que são os mouros e os cristãos. Eles vão se unir, nessa única vez, para carregar a tocha olímpica, que é realmente o símbolo da união. O esporte realmente une os povos, une os inimigos. O trajeto ao longo da Transpantaneira, uma das estradas mais conhecidas do estado, é repleto de paisagens. A vegetação alagada, os animais pantaneiros. Vez ou outra, flagramos o passeio dos principais moradores da região. Um cenário de encher os olhos. E na capital Cuiabá, já tem gente se preparando para carregar a tocha olímpica. Mais do que isso, para participar das Olimpíadas. O judoca Cuiabano, Davi Moura, luta, literalmente, para representar o Brasil nos Jogos. Ele é um dos atletas contemplados pelo Bolsa Pódio, que faz parte do Plano Brasil Medalhas, lançado pelo governo federal para impulsionar os resultados do país nos Jogos Olímpicos. O auxílio em dinheiro é dado pelo Ministério do Esporte, para que os atletas com reais chances de medalha nas Olimpíadas de 2016, possam se dedicar aos treinamentos. É imprescindível, assim, porque eu vejo isso como uma oportunidade de investir na minha carreira, possibilita comprar materiais e fazer coisas que vão me ajudar a conquistar a minha medalha na Olimpíada nesse ano. Na festa da tocha em Cuiabá não poderia faltar um elemento típico da cultura matogrossense, a viola de coxo. O instrumento tem tudo a ver com o Mato Grosso. A madeira é encontrada no Pantanal. E o passo a passo da confecção foi tombado pelo IPHAN como patrimônio cultural e material. Vem ser, para nós, um instrumento que embala nossas tradições aqui, que é o cururu, siriri, boia-serra e outras manifestações que se usam na viola de coxo. E o som da viola de coxo vai fazer a festa da tocha olímpica. E o som da viola de coxo vai fazer a festa da tocha.